em cima, produzir lixo inevitável, tratar o lixo de maneira científica técnica, que o torna inofensivo ao ser humano, é dever básico de qualquer autoridade e acontece em países mais adiantados, onde homens encarapitados sobre lixo, ainda que de luvas, pareciam algo bizarro e cruel. Assim, desenvolve o seu pensamento, lia Luft, e aqui eu vou pedir, Sra. Presidente, que seja transcrito na íntegra este texto, que assim conclui, parte da humanidade conta sua fortuna, seja com alegria de cobiça saciada.